Bem gente, nós voltamos agora para discutir o conceito de direitos humanos. Eu posso te tranquilizar dizendo que se você entendeu direitos fundamentais, não vai ter a menor dificuldade de entender também os direitos humanos, tá certo? Inclusive aquele conceito que a gente passou os 30 minutos anteriores todo, construindo para direitos fundamentais, nós vamos poder adaptá-lo para direitos humanos. Vamos relembrar o conceito que nós escrevemos no quadro, construímos juntos ali no quadro sobre direitos fundamentais? De volta para o quadro, vamos ver aqui. Sobre direitos fundamentais, nós dissemos que eram aqueles que o Estado, num dado momento histórico e de acordo com o seu grau de desenvolvimento, reconhecia como sendo indispensáveis para adotar de dignidade a pessoa humana, e aí os escrevia em sua Constituição. Pois bem, olha só, eu vou fazer uma adaptação aqui, falando da definição do que são direitos humanos. Eu vou aproveitar essa mesma estrutura de definição que nós já temos construído aí. Só que ao invés de dizer que são aqueles que o Estado reconhece num dado momento histórico, eu vou dizer que são aqueles que a comunidade internacional reconhece num dado momento histórico. Essa é a grande diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Fernando, acredito, não, é só isso, é só isso. A grande diferença é só essa. O resto é consequência disso. Direitos fundamentais, a compreensão que o Estado tem e que positiva em sua Constituição acerca da dignidade da pessoa humana. Direitos humanos é a compreensão que a comunidade internacional tem acerca da dignidade da pessoa humana. Olha, vai ser escrito, vai ser relativo, vai ser histórico, tudo bonitinho do jeito que eram os direitos fundamentais. A diferença é que nos direitos fundamentais era o Estado quem reconhecia que direitos são ou não indispensáveis para adotar de dignidade a pessoa humana. Agora, olha para o quadro. Nos direitos humanos, eu estou definindo como sendo aqueles que a comunidade internacional, também, em um dado momento histórico, também de acordo com o grau de desenvolvimento da comunidade internacional, reconhece como indispensáveis para adotar de dignidade a pessoa humana. Vou fazer uma outra adaptação. Aonde? Aqui, ó. De fato, a comunidade internacional escreve esta sua compreensão. Só que não existe uma constituição internacional, né? E escreve em seus tratados. Acordos. E convenções. Pronto. Está aqui. Direitos humanos são aqueles que a comunidade internacional, num dado momento histórico e de acordo com o seu grau de desenvolvimento, reconhece como indispensáveis para adotar de dignidade a pessoa humana. E os escreve em seus tratados, em seus acordos, em suas convenções internacionais. Pronto. É essa a definição do que são os direitos humanos. Perceba, então, que direitos fundamentais e direitos humanos são direitos escritos e são direitos positivados. E que direitos do homem, aquela ideologia, aquela filosofia do direito, direitos naturais, aquilo lá é que não era escrito. Fechado, então, gente? Bom, definido, então, o que é direitos humanos, vamos ver as suas características. Me acompanha, então, até o quadro. Para a gente ver as características dos direitos humanos. Está aqui. Os direitos humanos, assim como os direitos fundamentais, são direitos escritos. E aqui nós já vimos que eles são escritos em tratados, acordos, convenções, cartas, enfim. Esses instrumentos do direito internacional, está certo? São escritos, são positivados, postos pela comunidade internacional. E, além de escritos, eles são históricos. Claro, históricos e relativos. Os direitos humanos também não são absolutos. Diferente dos direitos do homem, não são absolutos. São relativos, são históricos. Fernando, mesmo os direitos humanos, são históricos e relativos? É claro, gente. Tudo vai depender do grau de compreensão que nós temos acerca da dignidade da pessoa humana. No caso dos direitos fundamentais, uma compreensão construída dentro dos limites de um Estado nacional. No caso dos direitos humanos, uma compreensão construída em nível internacional. Olha como isso é histórico, olha como isso é relativo. Não dá para comparar o grau de compreensão que a humanidade em conjunto, está certo? Que a comunidade internacional tem sobre a dignidade da pessoa humana hoje, 2011, e aquela que essa mesma comunidade internacional tinha 200 anos atrás. Ou aquela que ela vai ter daqui a 200 anos. Porque tudo muda, gente. Tudo muda. Preste atenção. Uma mesma geração, no século XX, passou por duas guerras mundiais. Ninguém passa por duas guerras mundiais impunemente, gente. Isso mexe com a compreensão que a gente tem sobre tudo aquilo que está à nossa volta. Hoje, em 2011, não dá para você dimensionar o impacto que foi a experiência da Primeira Guerra Mundial. Para que você tenha uma ideia do que eu estou falando. A seu tempo, a Primeira Guerra Mundial, claro, ela não podia ser chamada de Primeira Guerra Mundial, porque não tinha acontecido a Segunda ainda, né? Os seus contemporâneos apelidaram a Primeira Guerra Mundial de A Grande Guerra. A Grande Guerra. E ela foi uma grande guerra porque ela é a guerra que se segue à Revolução Industrial. Então, eu agora tenho a indústria, eu tenho a produção em larga escala aplicada a um conflito bélico. Isso aumenta enormemente o número de mortos no conflito. E vários novos brinquedos de guerra surgem naquele primeiro conflito mundial. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, pela primeira vez, é utilizada uma metralhadora em um conflito de escala mundial. Que tal? Nos conflitos anteriores, o que você tinha era aquele mosquete. Você pegava aquilo, para você fazer um disparo daquilo é um negócio impressionante. Porque você tinha que colocar a pólvora, socar a pólvora, colocar o cartucho, fazer um disparo. Aí depois você tinha que repetir todo esse procedimento. Colocar a pólvora, socar a pólvora, colocar o cartucho, fazer outro disparo. Meu amiguinho, entre um tiro e outro, o teu inimigo chegava até você. A luta ia ser corporal. Por isso que na ponta dele tinha uma baioneta, porque você ia para o confronto físico com o seu inimigo. Aí agora você tem uma metralhadora. Olha quanta diferença. Vai disparar dezenas de tiros por minuto. Só isso, só a metralhadora, já elevaria o número de mortos da Primeira Guerra Mundial, a enésima potência em comparação com os conflitos anteriores. Mas veja, pela primeira vez num conflito de escala mundial, você também tem um blindado. Um tanque, um tanque de guerra, um blindado. Como é que você avançava sobre as tropas do inimigo antes da Primeira Guerra Mundial? Era em cima de cavalo, gente. Em cima de cavalo. Por isso que para proteger o animal e a você mesmo, tu ia com uma armadura. A farda militar era, na verdade, uma armadura. Não era um colete à prova de bala como você tem hoje. Está certo? Olha o avanço tecnológico na indústria armamentista. Antes tu avançava sobre a tropa inimiga, em cima de um cavalo, aí tu tinha que proteger o cavalo, ter uma armadura no cavalo, botar uma armadura em você para você avançar sobre a tropa do inimigo. Olha o grau de mobilidade que você tinha, zero. Olha o peso que você e o animal carregavam, um peso absurdo. Agora não. Agora tu avança sobre a tropa inimiga dentro de um blindado. Que tal? Um blindado com metralhadoras. Pensa, ô rapaz, agora virou um brinquedo. Matar virou um brinquedo. Além disso, você tem o lança-chamas. Além disso, você tem pela primeira vez bombas químicas, o gás venenoso sendo utilizado na guerra. Pela primeira vez você tem o avião sendo utilizado num conflito mundial. O destroço foi tremendo. A humanidade não sai da primeira guerra mundial com a mesma compreensão sobre a dignidade da pessoa humana que ela tinha antes da primeira guerra mundial. Isso é natural, isso é razoável. Tanto é assim que, em encerrado a primeira guerra mundial, nós temos a primeira experiência de construção de uma organização internacional cujo objetivo é a manutenção da paz, a sociedade das nações. A precursora do que hoje é a ONU. Está certo? A sociedade das nações é só uma demonstração objetiva, uma demonstração prática, de que muda a compreensão que a humanidade tem sobre a dignidade da pessoa humana. A primeira guerra mundial vai acabar em 1918. Aí você tem, dez anos depois, 28, 29, você tem a pior crise econômica que o capitalismo havia vivido até então. Dez anos depois do ápice dessa crise, do estouro dessa crise, 39, você tem o início da segunda guerra mundial. Com todos os brinquedinhos da primeira, aperfeiçoados e mais, a bomba atômica. Gente, o poder de devastação de uma bomba atômica é impressionante. O grau de imbecilidade de uma bomba atômica é impressionante. Mesmo para quem usa a bomba atômica, certo? É uma imbecilidade. Porque você ganha, mas não pode conquistar. Você ganha uma terra arrasada. Você solta uma bomba atômica no Japão. Solta a bomba atômica em Hiroshima. Solta a bomba atômica em Nagasaki. Ok, vai fazer o que com essas duas cidades agora que você conquistou? Você destruiu. Tem mais nada lá para você ocupar. Você nem sequer pode ocupar, porque o grau de radioatividade impede que você chegue até lá para ocupar aquele lugar. É uma imbecilidade em todos os aspectos. Mas o grau de destruição da Segunda Guerra Mundial, com os campos de concentração, com a bomba atômica, com as armas químicas, é elevado também a uma potência jamais vista antes dessa Segunda Guerra Mundial. Se você compara a quantidade de tratados internacionais, de acordos, de convenções, de cartas, sobre a dignidade da pessoa humana, sobre direitos humanos, que a humanidade construiu depois da Segunda Guerra Mundial e antes, você vai ver que a quantidade e a qualidade mudou muito. Nós estamos aumentando o nosso grau de compreensão sobre a dignidade da pessoa humana. Aí a humanidade vive a experiência da Guerra Fria. Aí a humanidade vive a experiência dos ataques terroristas. A humanidade vive a experiência do aquecimento global. A humanidade vive a experiência do progresso tecnológico, da clonagem, inclusive da possibilidade real, concreta, de se clonar seres humanos. A possibilidade dos transgênicos. Veja, tudo isso, esse avanço tecnológico, esse avanço institucional, esse avanço científico, muda ou não a compreensão do mundo sobre a dignidade da pessoa humana? Muda. É por esta razão que, olho no quadro, são históricos e relativos os direitos humanos. E mais do que isso, eles são também, olha aqui, universais. São universais. Fernando, como é que eles são universais? Me explica melhor essa história aí. Quando você diz assim, os direitos humanos são universais. Você está querendo dizer que os direitos humanos que valem no Brasil, valem também na Itália, valem também no Egito, valem também na África do Sul, valem também na China, valem também aqui no Chile, em todo canto, é isso? Não, não, de jeito nenhum. Veja, quando eu digo universais, eu digo que eles são estendidos a todas as pessoas. Quando a comunidade internacional celebra um tratado, é evidente que esse tratado internacional vincula apenas as suas partes. Vamos ver um exemplo. Eu tenho um tratado internacional sobre direitos humanos, celebrado no âmbito da Organização dos Estados Americanos, da OEA. É evidente que esse tratado só vincula a OEA. Ocorre que na expressão sobre a dignidade da pessoa humana que vai expressa nesse tratado, você não pode excluir ninguém. É como se eu dissesse assim, vamos imaginar. Tem um tratado celebrado no âmbito da Organização dos Estados Americanos que proíbe a prisão civil por dívida, porque considera esse tipo de prisão incompatível com a dignidade da pessoa humana. Eu não posso dizer assim, olha, é proibida a prisão civil por dívida. É intolerável no âmbito dos Estados Americanos a prisão civil por dívida. Mas nós, Estados Americanos, reconhecemos a possibilidade, reconhecemos que não ofende a dignidade da pessoa humana, a prisão civil por dívida de mulheres, ou então a prisão civil por dívida de asiáticos, de africanos, de europeus. Não posso fazer isso. Aquilo que a comunidade internacional expressa como sendo a sua compreensão sobre a dignidade da pessoa humana, ela tem que ter a possibilidade de universalizar-se. A possibilidade de ser estendida a todas as pessoas. A universalização é um processo e este processo deve ter o objetivo de incluir a todos. Nesse sentido é que é universal, está certo? Extensível, extensível a todas as pessoas em igual proporção. Todos os seres humanos seriam então titulares desses direitos humanos, desse reconhecimento que a comunidade internacional faz acerca da dignidade. Bom, além de universais, obviamente, esses direitos são essenciais. Essenciais porque indispensáveis, né? Essenciais porque fundamentais. Olha para cá. Naquela definição da gente sobre direitos fundamentais, nós dizemos que eles eram necessários. Dissemos que eles eram indispensáveis. Está vendo aqui, ó? Olha só. Indispensável. Travou a lousa. Bom, você está vendo aí no quadro a palavra indispensáveis. Se é indispensável, é porque ele é essencial. É parte da essência da dignidade da pessoa humana, esses direitos, esses direitos humanos. Indispensáveis, fundamentais, imprescindíveis, necessários, essenciais. Tudo bem? Volta aqui comigo para o quadro. Ó. Nesse sentido, eu digo que eles são essenciais. E você já tinha visto como característica dos direitos fundamentais o fato dele ser irrenunciável e inalienável. Aqui não tem novidade nenhuma para você. Eu poderia, inclusive, até mesmo acrescentar aqui outras características, né? Características que você viu lá para os direitos fundamentais. O fato deles serem indisponíveis, por exemplo. Os direitos humanos são irrenunciáveis, são inalienáveis, são indisponíveis. Irrenunciável e inalienável, nós vimos, o indisponível, nós vimos. Aquelas mesmas características lá dos direitos fundamentais valem para cá também. E são, olha lá, inesauríveis. Fernando, isso daqui eu não tinha visto, não. Que marmota é essa? Significa dizer que eles não vão se exaurir jamais. Ô, Fernando, isso aí eu sei, eu não sou ignorante ao ponto de não perceber que inesaurível significa dizer que não vai se exaurir. O que significa isso? Significa dizer que a comunidade internacional, ela jamais vai chegar a uma compreensão completa, absoluta, acerca da dignidade da pessoa humana. Por que não? Porque isso depende sempre do seu grau de desenvolvimento. A humanidade não vai parar de se desenvolver. A humanidade não vai interromper a sua experiência histórica. Fernando, como assim não vai parar de se desenvolver? Não pode ter um retrocesso? Isso não pode, mas inclusive esse retrocesso tecnológico, por exemplo, ou sei lá, arrebenta o planeta e a gente passa a ter uma vida mais precária. Mesmo essa experiência histórica, ela aumenta a nossa compreensão sobre a dignidade da pessoa humana. E, claro, a tendência potencial da humanidade é desenvolver as suas habilidades. É o progresso científico ficar cada vez mais rápido e cada vez mais impressionante. Isso acaba fazendo com que não se possa esgotar. É nesse sentido inexaurível. Não se pode esgotar a compreensão acerca da dignidade da pessoa humana porque ela é histórica, porque ela é relativa. Gente, é muito simples perceber isso. Se a compreensão que a comunidade internacional tem sobre a dignidade da pessoa humana depende do momento histórico que se vive e do seu grau de desenvolvimento, será sempre possível aumentar esse desenvolvimento, aumentar esta compreensão sobre a dignidade da pessoa humana. Não se esgota jamais. Mas é um poço sem fundo a compreensão sobre a dignidade da pessoa humana. Nós estamos falando, então, de um processo. Agora, é um processo contínuo e que, olha no quadro, não admite retrocesso. Está aqui. A proibição do retrocesso. Não admite retrocesso. Os tratados internacionais, os acordos, as convenções, as cartas internacionais sobre direitos humanos, que serão produzidas no futuro, não podem estabelecer menos direitos do que aquelas que são estabelecidas hoje, do que aquelas cartas, aquelas convenções, aqueles acordos, aqueles tratados que são estabelecidos hoje. A humanidade amanhã não pode piorar a compreensão que ela tem sobre a dignidade da pessoa humana. Eu não admito retrocessos nessa inesgotável compreensão sobre a dignidade da pessoa humana. Muito cuidado, tá? Muito cuidado porque essa é uma característica dos direitos humanos e não necessariamente é uma característica dos direitos fundamentais. Dentro dos direitos fundamentais, nós vamos discutir isso um pouquinho mais lá na frente, tá certo? Nós vamos discutir que os direitos e garantias individuais, que é parte dos direitos fundamentais, tá certo? Os direitos e garantias individuais não podem ser prejudicados pela atividade do poder constituinte derivado reformador. Uma emenda à Constituição não pode prejudicar direitos individuais, mas pode, por exemplo, como já o fez, prejudicar direitos sociais. Você tinha vários direitos sociais que foram prejudicados por emenda constitucional. Vou te dar um exemplo, salário e família. Salário e família é um exemplo. Quando a Constituição de 1988 apareceu, ela dizia que aos trabalhadores urbanos e rurais era reconhecido o direito, dentre outros, de um salário e família pago em razão dos seus filhos e dependentes. Todo trabalhador recebia, portanto, o salário e família. Vem uma emenda constitucional e acrescenta um detalhezinho aí nessa história. Diz que é direito dos trabalhadores de baixa renda, baixa renda, receber o salário e família. Fernando, tá certo. Não, não tô discutindo se tá certo ou tá errado. O que eu tô discutindo é que antes todos os trabalhadores recebiam o salário e família em razão dos filhos e dependentes. E que agora menos gente recebe o salário e família. Eu tô falando apenas daqueles trabalhadores considerados de baixa renda. Isso é ou não um retrocesso? É claro que é um retrocesso. Eu tô dando esse exemplo, mas existem mil outros exemplos lá nos direitos sociais. Todas as emendas constitucionais sobre direitos sociais que eu vi até agora, ou choveram no molhado, como por exemplo acrescentar moradia, acrescentar alimentação, aquele rol do artigo 6, palhaçada, isso não muda nada, tá certo. Na prática isso não muda nada. Não muda nada porque se você já tinha direito à saúde, isso pressupõe a alimentação. Ou não pressupõe? Pressupõe ou não a saúde, pressupõe ou não que você tenha acesso a saneamento básico, a uma casa pra morar, isso é ou não inderente à sua dignidade. Não precisa estar escrito lá pra que isso fosse direito. Mas o fato é que agora tá escrito. Pior não ficou, né? Tá lá escrito. Mas no artigo 7º, nos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tudo que é emenda constitucional só veio pra lascar o trabalhador. Só veio reduzir direitos que ele tinha. Ou reduzir o direito, ou reduzir a abrangência desse direito no corpo dos trabalhadores. O fato é que direitos fundamentais admitem retrocesso. Pelo menos aqui no Brasil admitem retrocesso. Não admitem os direitos e garantias individuais. Esses aí é que são protegidos como cláusulas pétreas. Quando a gente tira o foco do Estado Nacional Brasileiro e joga pra comunidade internacional, quando a gente para de discutir direitos fundamentais e tá discutindo direitos humanos, aí a compreensão majoritária na doutrina é essa que você tá vendo aqui no quadro. A da proibição do retrocesso. Os direitos humanos, eles são inexauríveis, portanto, não se esgotam. Eu vou sempre enlarguecer a compreensão acerca da dignidade da pessoa humana. E este processo não admite nenhum retrocesso. Bom, não admite retrocesso. E além disso, esses são direitos imprescritíveis. Você não perde a titularidade desses direitos. Você não perde a possibilidade de exercer esses direitos. Veja, não é tão difícil assim, concorda? A diferença entre direitos humanos, direitos fundamentais e direitos do homem. Direitos do homem não é direito posto, é direito natural, é filosofia do direito, é uma ideologia. Direitos fundamentais e direitos humanos, sim. Direito escrito, positivado. Direitos fundamentais, positivado pelo Estado. Direitos humanos, positivado pela comunidade internacional, com essas características que nós vimos. Para a gente fechar esse vídeo, me acompanha aqui, ó, nessa discussão. Está aqui. A discussão sobre as dimensões ou gerações de direitos fundamentais e de direitos humanos. Essa discussão sobre as dimensões ou sobre as gerações é uma discussão mais própria, é uma discussão mais particular daqui, ó. Dos direitos fundamentais, tá certo? Dos direitos fundamentais. Agora, todas elas se relacionam com essas características aqui. Com a característica dos direitos humanos e dos direitos fundamentais de serem históricos. E, sobretudo, essa característica dos direitos humanos de serem inexauríveis. Está aqui. Vamos entender melhor isso. Como são históricos? Como dependem do momento histórico e do grau de desenvolvimento, seja da comunidade internacional, seja dos estados nacionais, que os direitos humanos e os direitos fundamentais podem ser classificados. Classificados de acordo com o momento histórico que surgiram e o papel que cumpriram naquela ocasião. Aí eu posso classificá-los em primeira, segunda, terceira, quarta, já quem fale de quinta, de sexta, geração ou dimensão de direitos fundamentais. Na sua prova, pode aparecer as duas expressões, geração ou dimensão. O mais provável é que apareça o termo dimensão. É o termo mais adequado, mais corrente na doutrina, tá certo? Sabe por quê? Porque a ideia de geração passa a seguinte compreensão. De que aparece um grupo de direitos e garantias fundamentais, por exemplo, essa geração acaba, deixa de existir e surge uma nova. A geração dá uma ideia de sucessão. A velha geração existe, permanece durante um tempo, acaba, morre e é substituída por uma nova. E não é assim, né? A compreensão que o Estado brasileiro tem e a compreensão da comunidade internacional sobre a dignidade da pessoa humana, ela vai se acumulando. Inexaurível. Ela depende do momento histórico, depende do grau de desenvolvimento, mas eu vou acumulando a compreensão sobre a dignidade da pessoa humana. E vou, consequentemente, acumulando direitos e garantias fundamentais, direitos humanos. Por isso, o termo dimensão é mais adequado, porque ele passa a ideia de que a segunda dimensão, ela é acrescentada à primeira, e não substitui a primeira. Quando surge a segunda dimensão, os direitos da primeira continuam existindo. A esta compreensão sobre a dignidade da pessoa humana, eu acrescento uma nova dimensão. Quando surge uma terceira, não acabou a primeira e a segunda, eu acrescento à primeira e segunda uma nova compreensão sobre a dignidade da pessoa humana. Por isso, o termo mais adequado é dimensões dos direitos e garantias fundamentais. Para fechar, a maior parte da doutrina diz que essa classificação que nós vamos ver a partir do próximo vídeo sobre as dimensões, não se aplica aos direitos humanos. Não se aplica aos direitos humanos. Por que, Fernando, que não se aplica? Porque a compreensão da doutrina do direito internacional é a seguinte, olha, quando surgiram esses direitos humanos, na comunidade internacional já surgiu tudo misturado. De primeira, de segunda, alguns até de terceira dimensão lá dos direitos fundamentais. Quando você chegou na comunidade internacional, chegou tudo junto em tratados internacionais. Você pega tratados internacionais, por exemplo, dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, aí você vai ter já direito de primeira, segunda, terceira dimensão de direitos fundamentais. Então, essa é uma classificação mais adequada quando nós estudamos estados nacionais. Quando nós estudamos direitos e garantias fundamentais. Está certo? Falou de primeira, segunda, terceira geração, ou primeira, segunda, terceira dimensão, Então, bote na cabeça que provavelmente a questão está falando de direitos e garantias fundamentais. É por isso que, olha aqui no quadro, nos nossos próximos vídeos, a gente estuda primeira dimensão, segunda, terceira, quarta dimensão, sempre de direitos fundamentais. Estão vendo aí? Está aí. É aqui que nós começamos o próximo vídeo. Discutindo qual foi a primeira ideia, qual foi a primeira compreensão que os estados nacionais possuíram acerca da dignidade da pessoa humana e que direitos eram esses que, numa primeira compreensão, dotavam de dignidade o ser humano. Nosso próximo vídeo discute a primeira dimensão dos direitos e garantias fundamentais. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri